Olá pessoal, estamos em mais um Dicas da Jana. Sejam bem-vindos a este novo dia, gente, mais um dia aí de conhecimento, de adquirirmos cada vez mais conhecimento, crescermos cada vez mais para o mercado de trabalho, para a nossa vida profissional e pessoal também. Gente, na semana passada nós falamos sobre relacionamento intrapessoal, vocês lembram? Se você não assistiu ainda, entrem lá, gente, no Dicas, vão lá no Facebook meu ou da Karina, no canal da Karina Andriotti também, que está lá. Assistam, fiquem ligados. Então nós falamos de relacionamento comigo mesmo, relacionamento intrapessoal. Agora vamos falar de um relacionamento inter. Mas antes de eu falar disso, eu quero fazer uma correção, pessoal. Eu tenho que fazer essa correção porque eu vejo muita gente fazendo errado, na verdade, escrevendo de forma errada. Primeiro, gente, para eu ser um profissional de sucesso, eu tenho que começar também, quando for escrever algo, pesquisa a palavra, né? Hoje em dia nós temos um pai Google aí, que nos orienta, né? Nos dá umas dicas também importantes. Então, eu tenho dúvida, não faça, pesquisa. Então, hoje nós vamos falar de um tema de relacionamento interpessoal. Mas, a forma correta de escrever só um link, na verdade, gente, é assim, interpessoal. É tudo junto, não é separado, certo? O que seria, Janaína, um relacionamento interpessoal? Se o intra é comigo, o intra é com pessoas. Com pessoas diferentes. Ou seja, com várias pessoas. É um relacionamento que eu tenho que me envolver com o outro. Gente, é difícil se relacionar com o outro? Bastante, né? É difícil. Mas, para isso, eu me relacionar bem, eu preciso também conhecer o outro. Porque, hoje em dia, você não convive sozinho. Na verdade, no mercado de trabalho, você não pode escolher quem vai trabalhar com você. Você não pode escolher as pessoas que você ama estar lá. Você não pode selecionar para você, ah, essa pessoa tem mais afinidade, então deixa ela comigo. A outra, não. Você não pode obrigar as pessoas a pensarem da sua forma. Então, gente, o intra envolve isso. Somos todos diferentes. Quando eu me formei em PNL, eu aprendi que mapa não é território. O que seria disso? Não é porque eu vejo a pessoa de um jeito, eu já vou criar um território sobre ela. Exemplo. Como no intra, eu comentei com vocês que uma pessoa, ela nasce purinha. O que é constituído daquela pessoa são crenças, valores, culturas. Vou falar uma coisa para vocês. Sabia que nós somos diferentes? Nem todo mundo gosta do azul. Alguns gostam do rosa, outros do verde. Por quê? Porque as pessoas, elas foram constituídas assim. Na minha casa, eu tenho os meus valores, eu tenho a minha cultura. Na sua casa, de um jeito. Na casa do vizinho, de outro. E nem por isso eu tenho que obrigar a pessoa a pensar da minha forma. Eu tenho que respeitar. Por que tem muitos, principalmente casais, empresas, equipe, que não dão certo? Porque ninguém entende o outro. Eles não conseguem ter um inter. Eles não conseguem se relacionar. Então, é importante nós termos esse relacionamento. Vamos lá. Vou já começar com um exemplo para vocês entenderem. Imagina, numa família, a pessoa, ela nasceu e aprendeu sobre sucesso. Nessa família. E ela viu, desde pequenininha, os pais ensinaram o que é sucesso. Ensinaram para ela que se ela lutar e conseguir, ela vai atingir o objetivo dela. Ela vai atingir o sucesso. Que ela é uma pessoa diferente. Que ela tem que batalhar para isso. E ela cresceu e ela viu que o sucesso existe. E ela foi atrás do sucesso. Em outra família, uma outra pessoa aprendeu, ela foi criada que o sucesso não existe. Que simplesmente existe sorte. Tem pessoas que nasceram com sorte, então elas têm porque elas tiveram sorte. E outras não. E como que essa pessoa cresceu, gente? Uma pessoa realmente desmotivada. Não crendo no sucesso. Ela não vai caminhar para o sucesso. Ela vai aceitar aquilo que tem em ponto. O que que acontece? Imagina essas duas numa sala de aula dando um treinamento. Eu chego e falo, gente, hoje nosso tema vai ser sucesso. Daí, as duas pessoas estão nessa sala. Terá conflito de ideias? Sim. E eu posso dizer que as duas pessoas estão erradas? Não. Porque existem verdades. Na verdade, existem três verdades. A minha, a sua e o que realmente é verdade. Então, gente, o inter, eu tenho que entender que o outro, ele foi constituído assim. Se ele não crê no sucesso, se ele é uma pessoa que talvez não sorri muito, se ele é uma pessoa mais dura, significa que ele foi criado dessa forma. Significa que talvez na família dele, ele recebeu isso. Pessoal, a pessoa não tem amor, ela não vai dar amor. Ela não dá o que ela não tem. Não tem como. Então, como que eu vou julgar o outro se eu não conhecer, não souber ter um relacionamento? Então, a fase do sucesso, gente, para eu conseguir ter um ambiente em paz, para eu saber conviver com a minha equipe, eu tenho que me relacionar bem com os outros. Entenda, mapa não é território. Não é porque a pessoa, talvez ela não sorri para você, que ela não gosta de você, é o jeito dela. Ela foi criada assim. Talvez os pais delas eram assim com ela. Então, isso se constituiu. Então, eu tenho que entender. Eu posso não concordar, mas eu sou obrigado a respeitar. Isso torna um ambiente mais saudável. E você vai tornar uma pessoa mais feliz. Porque você entende que quando você passar, você deu bom dia, a pessoa não respondeu, talvez ela foi criada assim, talvez ela foi constituída assim. Então, tudo bem, eu entendo. Eu desejei um bom dia para ela. Então, ok, a minha vida prossegue. Se tem pessoas que não sorri para você, tudo bem, gente. Às vezes, a pessoa, ela chegou, eu estava na casa dela, ela brigou com os pais, o marido bateu nela, os filhos, quando estão doentes, aconteceu alguma coisa grave. E você acha que ela vai chegar no trabalho e vai sorrir para você ainda? Gente, nós somos egoístas. Nós queremos que as pessoas sejam do jeito nosso. Não é assim que funciona. Eu tenho que entender o outro. Eu tenho que entender que eles são diferentes de mim. Foram constituídos diferentes. Existem crenças neles. Diferente das suas, valores, culturas. Então, eu tenho que entender que ninguém vai ser igual a você. E quando você começa a entender, você começa a caminhar para o sucesso, porque isso te torna mais leve. Isso é um relacionamento. Relacionamento, gente. Quando eu vejo um treinamento, todo mundo falando relacionamento interpessoal, dando trabalho em equipe. Vai além de trabalho em equipe. Por isso que eu estou trazendo para vocês o PNL aqui. Ele é conhecimento. Eu tenho que entender que pessoas são diferentes. Eu tenho que entender que ele precisa da minha ajuda. E eu preciso dele. Num casal, você tem que entender que seu marido, seu namorado, sua esposa, sua noiva, enfim. É diferente de você. Você tem que entender que nem é porque você gosta do azul que eles são obrigados a gostar. Você pode fazer com que ele vá gostar um dia. Mas não obrigue. Não brigue. Não discutam. Não percam a tua paz. Entendam. Seja diferente. Mostre para as pessoas. No caso dessa história que eu disse sobre o sucesso. A menina que acredita no sucesso, o que ela tem que fazer? Mostrar para outra que o sucesso existe. Não impor. Porque existem muitas guerras por aí. Porque as pessoas querem impor nos outros o que elas pensam. E isso que dá conflito. Isso que dá guerra. Então, gente. Pensem. Observem os outros. Começa a mudança em mim. O que eu preciso mudar? Para me relacionar bem com o outro. Então, relacionamento interpessoal. Ele vai além de um trabalho em equipe, gente. Ele vai muito além. Busquem mais saber sobre isso. Participem de treinamentos. Participem, gente. De chamadas, vídeo, enfim. Para você buscar. O melhor investimento é no capital intelectual. Quando você conhece a si mesmo. Você conhece os outros. Nada te impede. Quando uma pessoa responde para você. Algo que você... Você falou para ela algo. E ela respondeu de uma forma diferente. Entenda ela. Talvez ela nunca teve respeito. Nunca teve amor. Ela não sabe o que é isso. Tem valores nela que são diferentes do seu. Mostra através das suas atitudes. O que é se relacionar com o outro. Bom, pessoal. Eu tenho certeza que nós estamos crescendo. Você está se tornando um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Como eu disse. Chame as pessoas que você ama para assistir esse quadro. Será diferente para você e para os outros. Ok? Gratidão por mais um dia. Pela presença de vocês. Fiquem ligados. Até o próximo Dicas da Jana. Um beijão, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.